Quais tantos, meus senhores? Até na igreja, os pastores estão falando a Maria Quem diria que na escola professores não conseguem dar aula Porque quando ela chega estraga, lá no bairro estraga tudo Nunca passou no ginásio, mas a Maria manda um bumbum Os cotas que tem em bumbum já começaram a limpar óleo Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Quem diria que um dia você ficaria bem boa As mais gostosas que achou Paraná Por isso é que eu te chamo E aí Maria, caramba Por isso é o andamento Me deixa bem tonto Por isso é o caramba Maria, caramba Por isso é o seu corpo Deixa eu te dar riso mesmo Por isso é o caramba Maria, caramba Por isso é o teu andamento Por isso é o meu coração Me deixa bem tonto Por isso é o caramba Por isso é o meu coração Você não bebe mais se quatro Tenta ainda biquinilu Pra ver se vai dar me quatro Ou vivem no bebe mais se quatro Tenta ainda biquinilu Pra ver se vai dar me quatro Maria, caramba Maria, caramba Maria, Maria Maria, Maria, Maria Quem diria que um dia você ficaria bem boa Tela bi loco luqui Tela bi loco luqui O moni bi loco sali O moni bi loco luqui O seu andamento me deixa vir tonto O seu caramba, Maria caramba O seu amor, esse seu corpo deixa todos os homens morrer O seu caramba, Maria caramba O seu andamento me deixa vir tonto Maria caramba, O seu andamento me deixa vir tonto O seu caramba, Maria caramba O seu andamento me deixa vir tonto O seu andamento me deixa vir tonto O seu andamento me deixa vir tonto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto